Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar mais uma vez de plástico e para falarmos da possível reciclagem do plástico. Mas antes nós vamos dar uma breve história de como que o plástico surgiu e ele é realmente de fato muito importante na nossa indústria, mas no mundo todo e vocês vão entender porquê. O plástico antes mesmo de ser inventado, ele já existia na natureza. A palavra plástico era derivada do grego plasticós, com K, flexível, define qualquer material capaz de ser modelado com calor ou pressão para criar outros objetos. Assim, resinas de certas árvores conhecidas desde a antiguidade são consideradas plásticos naturais, bem como o marfim que é moldado desde o século XVII. O plástico artificial esse já surgiu com uma contribuição de vários inventores, cada um deles obtendo um pequeno avanço. Em 1839, o americano Charles Goodyear criou o processo de vulcanização da borracha, que transformava o material natural em um produto mais resistente às mudanças de temperatura. Décadas depois, em 1870, o americano John Wesley Hyatt produziu o celuloide a partir da celulose de plantas. O material era usado, por exemplo, para substituir o marfim na produção de bolas de bilhar. Mas, a verdadeira revolução vira em 1907, quando o químico belga naturalizado americano Leo Baeckland criou o primeiro plástico totalmente sintético e comercialmente viável, que era o chamado baquelite. Começava, então, a era dos plásticos modernos. O baquelite é um polímero de condensação, ou seja, ele é o resultado da reação de condensação entre dois monômeros com eliminação de células de água. Esse polímero foi o primeiro polímero sintético a representar uma mudança significativa na indústria, pois, em 1907, o cientista Leo Hendrick Baeckland conseguiu produzir o baquelite. A partir das moléculas simples, que são o fenol, o fenol é um benzeno ou hidroxibenzeno, e somado isso a um formaldeído, que é um metanal também conhecido como formal. Foi a primeira tentativa de se obter um produto a partir de moléculas simples e que não fosse partindo de um polímero natural, que realmente deu certo, quer dizer, isso aí já era sintético. Portanto, a baquelite é uma variedade mais comum de polifenóis. Muito bem, então, falando dessa história, o desenvolvimento mesmo do plástico sintético começou a partir de 1920. Esse material relativamente novo, se comparado a outros, como vidro e papel, passou a estar presente em grande parte de nossos utensílios. E vocês não têm ideia do quanto que eles são necessários e como eles estão na nossa vida. Aliás, o petróleo está na nossa vida de uma maneira geral. E o plástico, a partir de um certo momento, foi feito pelo petróleo, não mais com outros produtos. O plástico vem de resinas derivadas, o plástico atual vem de resinas derivadas do petróleo e pertence a um grupo de polímeros, que são moléculas muito grandes, com características especiais e variadas, conforme nós vimos anteriormente aí, outros polímeros de outra natureza que não petróleo. Mas quais são os tipos de plástico agora e esses oriundos do petróleo? Existem muitos tipos. Os mais rígidos, fininhos, fáceis de amassar, os transparentes e muita coisa. Eles são divididos em dois grupos, de acordo com suas características de fusão ou derretimento. São os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que amolecem ao serem aquecidos, podendo ser montados, e quando resfriados, ficam sólidos e tomam uma nova forma. Esse processo pode ser repetido inúmeras vezes, corresponde a 80% dos plásticos consumidos atualmente. Exemplo, poripropileno e polietileno. Já os termorrígidos, também chamados de termofixos, são aqueles que não derretem quando aquecidos ou a qualquer temperatura, o que impossibilita a sua reutilização através de processos convencionais de reciclagem. Exemplo disso aí é o poliuretano rígido. Em alguns casos, esses materiais podem ser reciclados parcialmente através de moagem prévia e incorporação no material virgem em pequenas quantidades, como ocorre com os elastômeros, entre parênteses, borracha. Bom, vamos ver alguns tipos de plásticos. Os plásticos PET, polietileno, teraflanado, que são os frascos de refrigerante, produtos farmacêuticos, produtos de limpeza, mantas de impermeabilização, fibras testes e etc. Tem como você pesquisar muita coisa a respeito disso, isso aqui é um resumo mesmo. O PAD, que é o polietileno de alta densidade, servem para embalagem de cosméticos, frascos de produtos químicos e de limpeza, tubos para líquidos e gás, tanques de combustível para veículos automotivos e muitas outras aplicações. V ou PVC, é o policloreto de vinila, são frascos de água mineral, tubos e conexões de encanamento, calçados e equipamentos de cabos elétricos, equipamentos médicos cirúrgicos, esquadrias, revestimentos e muitas outras aplicações. O PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, embalagem de alimentos, sacos industriais, sacos para lixo, lonas agrícolas, filmes flexíveis para embalagens e rótulos de brinquedos e muitas outras aplicações. O PP, que é o polipropileno, embalagens de massas e biscoitos, potes de margarina, seringas descartáveis, equipamento médico cirúrgico, fibras e fios testes, utilidades domésticas, autopeças, como por exemplo para choque de carros e algumas outras indicações também. PS, poliestireno, são os plásticos dos cortes descartáveis, das placas isolantes, aparelhos de sonho de TV, embalagem de alimentos, revestimento de geladeiras, material escolar e outras aplicações, plásticos especiais de engenharia, CDs, eletrométricos, cópios de computadores e tal. Tem o PU, que são os poliuretanos, EVA, poliacetato de etileno, vinil etc, são solados de calçados, interruptores, peças industriais elétricas, peças para banheiro, pratos, travessas, cinzeiros, telefones, gente, é muita coisa. O PET no Brasil, o uso de embalagem PET, o polierefitalato de etileno, está crescendo e substituindo embalagens como latas de flandes, vidros multilaminados, tipo longa-vida ou aquela caixinha e até de outros plásticos. Hoje é comum observar PET em garrafas de suco, refrigerantes, sólidos vegetais, água mineral, tem muita aplicação, muito utilizado. Olha o problema que nós temos. Matéria-prima do plástico. Os plásticos são polímeros produzidos a partir de processos petroquímicos. O PET é um deles e foi desenvolvido em 1941 pelos químicos ingleses Winfrey e Dickson. Por ser um material inerte, leve, resistente e transparente, passou a ser utilizado a fabricação de embalagens de bebidas e alimentos no início da década de 1980. Em 1985, cerca de 500 mil toneladas de vasilame já haviam sido produzidos, somente nos Estados Unidos. A nossa produção e uso de plástico de 1980 para cá foi muito grande. Processo de reciclagem do PET. Do PET, né? Do PET. Depois de coletadas por um sistema seletivo, as embalagens PET passam por uma triagem para separá-las, desculpa, pela cor, para viabilizar o transporte para as fábricas recicladoras. É claro, em muitos casos, o enfardamento utiliza prensas hidráulicas ou manuais. O processo de reciclagem do PET se dá através de moagem e lavagem das embalagens, daí os polímeros são novamente transformados em grânulos, os chamados grãos ou pellets. Bom, os produtos de reciclagem de PET são muito variados. É possível fabricar desde fibra de poliéster para a confecção de roupas, à produção de novas embalagens, exceto embalagens para a indústria alimentícia. Então, nós temos aqui fibra poliéster, resinas insaturadas, embalagens, cerdas, fitas para arquear e muitas outras coisas que eu nem saberia dizer aqui. Bom, por que nós temos que reciclar o plástico? Em sua maioria, os materiais plásticos ocupam muito espaço em aterros, devido à dificuldade de compactação e por sua baixa degradabilidade. As embalagens plásticas, lançadas indevidamente no ambiente, contribuem para entupimentos, propiciam condições de proliferação de vetores, prejudicam a navegação marítima, agridem a fauna aquática, além de causarem mau aspecto estético. No vídeo anterior, falando sobre microplásticos, nós falamos algumas dessas coisas. Existem hoje no país, aqui no Brasil, programas de coleta seletiva de desenvolvimento por prefeituras, empresas, universidades, condomínios, escolas, etc. Procure saber se alguma dessas iniciativas está sendo implementada em sua região, lembrando ainda que o material separado também pode ser encaminhado para cooperativas e sucateiros. Por quê? Porque essas pessoas encaminham para a reciclagem, tá gente? O negócio é reciclar. Hoje nós vamos falar um pouco do reciclo e vamos falar também das... Porque tem materiais de plástico que depois de certo número de reciclos, eles não são mais recicláveis, não são degradáveis na natureza, eles acumulam em lixões, em oceanos, na forma de microplásticos, e aquilo que nós falamos no primeiro vídeo. Bom, a reciclagem, para facilitar a reciclagem dos diferentes tipos de plástico, foram criados códigos numéricos e abreviações, como apresentadas num quadro que o site, o portal aqui, deixa para a gente entender. Mas para nós aqui não interessa, é interessante saber que existe a reciclagem. Os fabricantes já estão incluindo códigos em seus produtos, se você quiser saber, você pesquisa aí na internet. Agora, existem alguns tipos de reciclagem, energética, química e mecânica. Vamos falar rapidamente de cada uma delas, sem delongar. O plástico é queimado, liberando um calor muito forte, superior ao do carvão e próximo ao produzido pelo óleo combustível. Nesse momento ele é aproveitado como forma de energia. Mas, esta prática resulta em emissão de CO2. Então agrava o efeito estufa e emissão de dioxinas, que são compostos altamente tóxicos. Então, é um reaproveitamento que não leva a gente muito para frente. É apenas um uso. Não chega a ser uma reciclagem que compense, exceto economicamente. Reciclagem química. Os plásticos sofrem reações químicas e, portanto, se transformam em outro tipo de plástico, que então poderá ser utilizado na indústria, que é o que nós imaginamos que é o nosso dia a dia, que é o que nós temos ideia. Exemplo, a reciclagem do PET para a produção de resina de poliéster usada na fabricação de fibras para a confecção de roupas. Essa foi uma das que eu citei anteriormente. Reciclagem mecânica no Brasil é a mais utilizada, é mais barata, mantém uma boa qualidade do produto. Os plásticos são submetidos a processos físicos, exemplo, polietileno e polipropileno. Muito bem. Então, isso é o que nós estamos falando com relação à reciclagem. Agora, nós vamos partir para uma outra reportagem de outro portal. Eu transcrivi aqui três portais diferentes, resumidamente. Nós vamos falar de uma matéria que apareceu na Superinteressante e que é muito extensa e que vem falando de todos os tipos de plástico com mais detalhamento e que eu acho que no momento não é o interessante, porque o que nós queremos falar é exatamente de como que a reciclagem vai resolver o problema do plástico, dos microplásticos e das poluições implementadas. Então, lá pelas tantas da matéria da revista Superinteressante, aparece aqui a bactéria mutante. Olha bem. A usina nuclear de Chernobyl é um dos pontos mais contaminados do mundo. Isso está escrito aqui na reportagem. Quando o seu reator 4 explodiu em 1986, a radioatividade no local chegou a incríveis 300 C-everters por hora. C-everters é uma unidade de radiação, tá, gente? O equivalente a 3 milhões de exames de raio-x, suficiente para matar uma pessoa em cerca de um minuto. Se você colocasse essa quantidade de radiação em cima de uma pessoa no exame de raio-x. Com o tempo e as obras de limpeza, a radiação obviamente foi diminuindo. E já tem muitos anos. Ela ainda é tão alta que os pontos mais críticos só podem ser vistoriados por robôs. O ser humano seria contaminado. Mas, foi ali que em 1991, pesquisadores acharam algo incrível. Um fungo chamado radiotrófico, ou seja, é um fungo capaz de se alimentar de radiação. Uma coisa semelhante a fotossíntese. Só que ele não faz isso com a luz. Ele faz isso com os radioisótopos do raio-x. Essa bactéria, ela chama Cryptococcus neoformans. É uma ciência que já se conhecia, mas essa habilidade nós não conhecíamos. O fungo pratica a radiosíntese, a maneira da fotossíntese. Um processo parecido com a fotossíntese, mas com radiação no lugar de luz solar. Décadas mais tarde, em 2016, algo parecido aconteceu, só que com o plástico. E é aí que entra o motivo dele ter mencionado essa Cryptococcus neoformans. Por quê? Um grupo de pesquisadores estava testando amostras de solo perto de uma usina de reciclagem de garrafas PET na cidade de Sakai, no Japão. Eles encontraram uma bactéria capaz de comer, entre aspas, esse material, transformando-o em energia para sobreviver. Energia para ele, para ela, bactéria, sobreviver. O micróbio foi batizado de Ibeonela sacaensis e passou a ser estudada em laboratório. O segredo dessa bactéria está numa enzima que ela produz, a peptase, que decompõe esse tipo de plástico que é o PET. Nos anos seguintes, outras pesquisas descobriram dezenas de peptases fabricadas por vários outros micro-organismos. Olha, a coisa está melhorando. Elas decompõem o plástico em poucos dias, acelerando muito a degradação natural que leva séculos. Para ele se degradar na natureza, ele leva séculos. Ele não se reincorpora à natureza imediatamente. Quer dizer, fica sem serviço. Ele sendo degradado por a bactéria, imediatamente ele voltou ao meio ambiente sem nenhum problema. Mas havia um problema. Na prática, aquelas enzimas eram frágeis. Só funcionavam em altas temperaturas, sob um pH controlado e com plástico previamente tratado. Então, olha bem. Se essas condições fossem mantidas, ele era degradado de maneira razoável. Não havia problema. Mas, um problema de ordem técnica havia sim. As enzimas eram muito frágeis, só funcionavam em altas temperaturas, sob um pH controlado e com plásticos previamente tratados. Não pareciam muito úteis para uso em escala industrial, porque economicamente ficaria inviável. Dá para sacar isso aí. Até que em abril deste ano de 2022 isso mudou. Cientistas da Universidade do Texas criaram uma versão alterada dessa enzima, que se chama FastPetase. E funciona incrivelmente bem. Basta aplicá-la sobre o plástico, deixar o material em uma temperatura de 30 a 50 graus, que não é uma temperatura muito difícil, né? E a natureza fará o resto. Um a sete dias depois, dependendo da temperatura ambiente, nessa faixa aí de 30 a 50 graus, que não é difícil de atingir, você tem plástico novo, sem precisar derreter o material, usar aditivos, nem lidar com substâncias tóxicas. E a enzima não só decompõe o plástico, ela o refaz, ela repolimeriza as moléculas do material, montando novamente cadeias de átomos que formam o PET e o tornam tão flexível e resistente. Bom, então a FastPetase é produzida por uma versão geneticamente modificada da bactéria Pseudomonas pútida, conhecida por sua utilidade ambiental. Por exemplo, nos anos 1990, cientistas criaram e patentearam uma avaliação dela, que é capaz de decompor substâncias tóxicas, como o tolueno, presente nos combustíveis. Em tese, a enzima poderia ser fabricada em grande escala e usada para reciclar garrafas plásticas de uma forma rápida, barata e ecológica, mais do que hoje. Além da PETase, existem outras enzimas e micróbios que decompõem outros tipos de plástico e podem ser geneticamente alterados também para ganhar eficiência à maneira da anterior. Há uma corrida então nessa direção envolvendo várias startups e universidades. Depois da descoberta das sacaienses, que se alimentavam de PET, já foram localizadas fungo comedor desse material na Islamabad, no Paquistão, e outra bactéria, Lepsig, na Alemanha. Também há testes com novos métodos de reaproveitamento. A empresa holandesa Ionica, por exemplo, inventou uma técnica que permite reciclar as garrafas PET infinitamente, infinitas vezes, como é feito com as latinhas de alumínio, que são sempre recicladas. No método tradicional, isso não acontece. O plástico perde qualidade após cada reciclagem e você precisa adicionar uma porcentagem cada vez maior de material virgem, ou seja, de novo plástico, ou seja, para fazer mais garrafas. Então você, de qualquer maneira, está usando matéria-prima. Se você consegue reciclar a maneira de como se recicla o alumínio, sem necessitar de produzir alumínio outra vez, ou, conforme é o caso do plástico, produzir plástico outra vez, isso aí é uma vantagem ecológica. O novo processo foi desenvolvido pela Universidade de Eindhoven, que fundou a empresa e consiste em adicionar nanopartículas magnéticas ao plástico durante a reciclagem. Elas aderem aos componentes dele, que então pode ser separado com ímãs. A empresa atraiu o interesse de gigantes, por exemplo, como a Coca-Cola e a Unilever, e já estão montando sua primeira usina com capacidade para reciclar 10 mil toneladas por ano. Outra linha de pesquisa envolve transformador, transformar o plástico em gases, como hidrogênio e metano, que podem, inclusive, ser usados como combustíveis. Isso seria ótimo, porque são combustíveis, pelo menos o hidrogênio, que não é poluente. O metano seria, mas aí tem que haver um trabalho, né? Em julho de 2021, cientistas dos Estados Unidos conseguiram converter polietileno de alta densidade, ou HDPE, em diesel e combustível de aviação em apenas uma hora e com 90% de eficiência. Claro, se usado esse diesel, desculpa, combustível de aviação, ele também seria poluidor, né? Mas economicamente tornou viável a utilização do plástico, né? Se você tiver alguma maneira de impedir que esse querosene seja distribuído na atmosfera, a maneira como hoje em dia tenta-se que os carros sejam cada vez menos, e os aviões cada vez menos poluentes, ele entraria numa cadeia econômica, pelo menos na parte econômica seria viável. Não necessariamente na parte ecológica. Em suma, vem aí uma série de invenções e inovações que podem aumentar muito a reciclagem. Claro que nem toda reciclagem é, ela é viável, mas não dá uma resposta razoável em termos ambientais, conforme é o caso aí do diesel, né? Bom, agora dá para começar a enxergar uma verdadeira economia circular em torno do plástico, ou seja, o plástico continua dentro da economia, sem que você tenha que usar nova matéria-prima, o que seria razoável porque a matéria-prima, petróleo, ela é finita, e ela existe com um sem número de coisas, né? Para ter uma ideia, se nós hoje terminasse a última gota de petróleo no mundo atual, neste momento, nós voltaríamos à idade da pedra. Tudo, tudo funciona com derivados de petróleo, e levando o petróleo para dentro das refinarias e produzindo os seus derivados, né? Bom, então dá para começar a enxergar uma verdadeira economia circular em torno do plástico, disse o químico Raul Alper, um dos criadores da enzima Fast Peptase, ao anunciá-lo. Uma outra chave para resolver o problema, economia circular é um sistema em que os produtos são criados, fabricados e usados, já pensando em maximizar a reciclagem. Precisamos migrar para um sistema de consumo em que o plástico seja projetado para ser facilmente reaproveitado. Assim, ele, plástico, vai poluir menos. Claro que alguns derivados dessa reciclagem são poluentes também, então esse é um caminho mais à frente, retirar a capacidade de poluição, ou não necessitar dessa reciclagem, poder jogá-la em outra parte, no outro vetor de indústria. Precisamos migrar para um sistema de consumo em que o plástico seja projetado para ser facilmente reaproveitado, em princípio, na economia, isso é um mote, disse o Malcolm Hudson, né? As soluções mais promissoras são aquelas que permitem acabar com o sistema linear de produção e descarte do plástico, ou seja, você tira a matéria-prima do petróleo, né? Produz o seu plástico e depois você recicla e essa reciclagem sendo muito baixa, você deixa uma parte no ambiente. Isso aí é o que ele está chamando de linear. Conclui a Luísa Santiago da Fundação Mellen MacArthur, que nós já falamos na reportagem, no programa anterior. Os plásticos desnecessários, ou os de uso único, precisarão de ser repensados ou simplesmente eliminados, né? E aqueles que derem produtos na reciclagem, que forem também poluentes, não seria muito a solução. Isso aí já são palavras minhas. Nós vamos ter que pensar em outras maneiras, mas olha bem, nós já estamos evoluindo. O Brasil diz, Santiago, é um dos países mais atrasados da América Latina quando se trata de implementar medidas de economia circular, aquela que ele acabou de mencionar. A indústria ainda mantém os debates em torno de apenas reciclagem. Enquanto isso, no Chile, a empresa Algramo já vende comida, arroz, feijão, café e açúcar e produtos de higiene, como detergente, por exemplo, em máquinas a granel. Olha só, eles usam menos embalagens. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós somos muito perdulários. Os clientes utilizam embalagens reutilizáveis e levam as quantidades que precisam levar na mesma embalagem. A embalagem vai e volta. Quando a vida útil do recipiente acaba, eles ganham desconto para fazer a troca e, naturalmente, aquele recipiente já seria o quê? Reciclado. Com essa reciclagem nova que tem aí, ele seria reaproveitado e se tornaria novamente plástico. E aí, o plástico dessas embalagens, então, é reciclado. A solução para o futuro do plástico está no chamado 3. É reduzir, reutilizar e reciclar. Ao longo das últimas sete décadas, mobilizamos praticamente todos os aspectos de nossas vidas em torno do plástico. É verdade. Aliás, nós mobilizamos a nossa vida em torno do petróleo. Eu já disse isso aqui agora. Podemos dispensar os copos descartáveis, né? Mas, ainda vamos precisar de equipamentos médicos, vamos precisar ainda de pneus, vamos precisar de embalagem para alimentos, né? E mais de um zilhão de coisas que a gente vai precisar. Como eu disse, o petróleo é muito importante. Um dos derivados dele, o plástico, é extremamente importante na vida atual. É muito difícil viver sem plástico, mas podemos e precisamos aprender a conviver melhor com ele, utilizando-o de maneira mais saudável, tá? Bom, então, esse foi um historiamento do plástico, muito resumidamente, e foi também as perspectivas de reciclagem do plástico. E não é exatamente um vídeo que fala que é totalmente, né, ecológico, porque eu disse para vocês que nem tudo ali é reaproveitável para funções razoáveis para o meio ambiente. Mas, os estudos mostram para a gente que nós estamos evoluindo e, de repente, lá na frente, nós conseguimos substituir combustíveis. Nós não precisaríamos que o plástico vire um novo combustível ou queimar da maneira do carvão ou transformado em diesel ou querosene, seja lá o que for. E a gente não tem mais, não teria mais poluição se a gente conseguir fazer substituição de fontes energéticas. Bom, então, ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Passa esse vídeo para frente para que ele ajude outras pessoas a entenderem. Se você quiser pesquisar mais profundamente, pesquise esse tema, é muito interessante. Se você for um estudante melhor ainda, pesquisa mais, né, de repente é uma área que você queira trabalhar. Se você é apenas uma pessoa de qualquer profissão, pense muito em não ser perdulário com a natureza, jogando plástico em qualquer momento. Vamos nos conscientizar. Muito obrigado, então, pela sua atenção e até o próximo ponto ano, onde veremos com algum assunto muito importante. Obrigado, gente.